Começou a tradicional campanha Papai Noel dos Correios. A ação reúne cartinhas com pedidos de crianças carentes. Quem quiser presentear uma dessas crianças, deve ir até a agência dos Correios, que fica na rua Álvares Cabral, no número 612, no centro de Ribeirão Preto, e adotar uma carta. Para a entrega das cartinhas, até o dia 7 de dezembro. Pode ser entregue em qualquer agência dos Correios, caixa de coleta pela rua. Vale frisar que nas cidades da região também, não é só em Ribeirão Preto, não. E para a adoção e entrega dos presentes, até o dia 14 de dezembro. O ano passado, dessas 6.300, foram adotadas 4.170, mais ou menos. Então, ainda ficou um bom tanto de cartinhas sem adoção, né? E a criança fica esperando, né? Então, é importante que as pessoas se sensibilizem e venham, que é um projeto muito bonito, né? E vale a pena você agradar uma criança no final do ano, né? Peguei quatro cartinhas. Ajudar a fazer o Natal mais feliz, principalmente numa criança. Esse é o meu objetivo principal. Fazer o Natal de uma criança mais feliz. Ter certeza que ela vai estar realizando um sonho de ter ganhado um brinquedo. E o nosso também, de poder ajudar.